Nem todo personagem tem uma história, por melhor ou pior que esse personagem seja. Isso acontecia muito antigamente, pela procura de vilões para inserir nas histórias dos heróis, ou o personagem era inserido para depois ter uma história, o que nem sempre acontecia, porque se o personagem não fizesse grande sucesso, seria apenas jogado no limbo editorial de alguma forma, até que alguém resgatasse esse personagem. Muitos personagens passaram por isso ao decorrer das décadas, e por mais que se aproveite um desses personagens em outras versões, a origem daquele personagem permanece na escuridão. Esse é o caso de Eletrocultor. Sua primeira aparição foi em Batman nº 331, lá em 1981. Jovem Hero, o vídeo de hoje é a pedido de um dos inscritos do canal, então venha conhecer a história desse vilão desconhecido, agora! Eletrocultor é uma criação de Marv Wolfman, Michael Fleischer e Yves Nowick. Algum tempo depois, anos para falar a verdade, uma nova versão do Eletrocultor aparece, com o nome de Eletrocultor II, em Detetive Comics nº 626, no ano de 1991, mais uma vez criado por Marv Wolfman, mas em parceria com o Dinhaparo. Esse segundo Eletrocultor, por sua vez, foi substituído pelo Eletrocultor III, que aparece em Detetive Comics nº 644, lá em 1992, criado por Chuck Dixon, Tom Lyle e Scott Hunter. Em sua primeira versão, Eletrocultor era conhecido apenas como Buschinsk. Sem passado ou nome, ele atuava como vigilante em busca de criminosos, e usava seu terno eletricamente carregados, e chegou a atuar ao lado de Batman, já que ambos eram de Gotham. O problema era que Eletrocultor tinha meios assassinos de abordar seus inimigos, e isso acabou levando ele e Batman a seguirem rumos diferentes. Os dois tiveram três encontros cruciais, onde o primeiro, Eletrocultor, mata um criminoso. No segundo, Batman consegue salvar a vida de outra vítima do Eletrocultor, porém, na terceira vez, Eletrocultor cai de uma ponte e é dado como morto. Mas, na verdade, ele foi para Manhattan, onde exerce sua função de vigilante. Eletrocultor encontra e executa vários criminosos, porém, em um encontro e combate contra o personagem vigilante, ele morre. Depois de algum tempo, durante um problema no Laboratório Star, um portal é aberto ligando a Terra com o mundo dos mortos, e Eletrocultor tem a chance de retornar. Mas, ele é enganado por um falso Eytrigan, que manda ele e outros vilões direto para o inferno. Basicamente, nada se sabe sobre o segundo Eletrocultor. Sabe-se apenas que ele usava uma roupa vermelha que gerava eletricidade, e através disso, ele matava os criminosos que esbarravam nele, e isso levou a entrar em conflito com o Batman, que notavelmente desaprova os meios do personagem. Depois, ele desapareceu do nada. Um homem chamado Lester Buschinski aparece sendo o irmão do primeiro Eletrocultor. Lester também lutava pela justiça, mas seu caminho o levou a se tornar um anti-herói e depois um vilão. Ele entrou em conflito com o Batman, Robin e a Zona Noturna várias vezes, e até chegou a se aliar a outros vilões, como Chloe Master, para executar crimes. Ele também entreve outros parceiros do crime, que mais atrapalhavam do que ajudavam, e durante os eventos de Crise Infinita, Eletrocultor III chegou a se unir à Sociedade Secreta dos Supervilões, e depois ele aparece como membro do Esquadrão Suicida nos 952, durante uma luta contra o Adão Negro. Ele também chegou a trabalhar com Prometeus, o que levou o terceiro Eletrocultor a ser caçado pelo Arqueiro Verde, uma vez que ele foi o culpado pela explosão de Star City que matou muitas pessoas. Eletrocultor consegue ser detido por Speed, que quase mata o vilão. Eletrocultor III ficou em coma após a luta contra Speed, porém, quando acordou, foi preso e depois de algum tempo, Roy Harper entra na cadeia e mata o vilão para se vingar pelas mortes em Star City. Durante a série em quadrinhos Batman Cavaleiro de Arkham, um novo Eletrocultor aparece como sendo o substituto de Lester, que usava equipamentos modificados usando tecnologia das indústrias Wayne, só que ele é rapidamente vencido pelo Batman. Fora dos quadrinhos, Eletrocultor aparece em séries animadas como Liga da Justiça Sem Limites e também na série Gotham. Ele também está presente no filme animado de Batman Sangue Ruim e nos jogos ele está presente no jogo do Batman para o Nintendinho, em Scarlet Nuts Unmasked e também em Batman Arkham Origin. Ele não possui nenhum tipo de superpoder ou algo fora do comum. Em suas versões, ele é apenas um homem que busca fazer justiça com suas próprias mãos, matando os criminosos através de apetrechos como as luvas eletrificadas e outros acessórios que o permitem executar seus inimigos. E já que você me acompanha até aqui, não deixe de se inscrever no canal e se curtiu já deixe o seu like. E muito obrigado a todos que estão apanhando o canal nas divulgações. Galera, vocês são férias demais. Espero você no próximo vídeo. Aquele abraço. Fui! Fui!